Meu de pai, já me cansei Vou cair, já me cansei Eu, minha mãe, não sei Vox, minha mãe, não sei Vox, meu de pai, não sei Vox, minha mãe, eu não sei Vox, minha mãe, não sei Vox, minha mãe, não sei E aí Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí